Olá pessoal, tudo certo? Então, eu falei que ia postar um vídeo sobre o 147 O meu vizinho tem um 147 para vender Faz uns 14 anos ele comprou esse carro para trabalhar Foi reformado, foi bem reformado na época Ele é um carinho que se alguém comprar e dizer que for de São Paulo ou Rio E dizer que ele quer ir embora com o carro ele vai Um carinho que de mecânica está excelente, tá? Ele tem uns negocinhos na lata ali Como vocês vão ver ali, tem uns ferrujizinho Mas nada grave, o assoalho é zerado Carinho bem original, tá? Ele eu acho que é o terceiro dono desse carro E se vocês tiverem alguém que se interessar no carro ali Eu vou deixar o número aqui Vamos ver se... O telefone é 47-99-63-59-653 Edmundo, o nome do cidadão O meu vizinho aí, tá certo? Espero que goste do carinho ali Não estou ganhando nada com a venda aí, tá pessoal? Ele fala em 9 mil no carro Não tem porque eu deixar vocês ficarem... Às vezes gosta do carro, acha que é um valor Mas se for pegar um carro podre Um Fiat 147 por 3, 4 mil E for fazer a solda para deixar perto daquele lá O Bia gasta mais do que isso Vai gastar mais de 5 mil de solda aí, né? Esse carro ali não tem essas soldas para fazer Tem que escovar alguma coisa mais podre Não tem nada aparente, ok? Vamos ver o carro então Bom pessoal, aqui está o... O Fiat que eu tinha comentado Aqui está a mecânica Como é que está de mecânica, senhor Edmundo? Tá bom Se quiser que eu ligo ele Não, não Se quiser que está bom, está bom O óleo não baixa? Não Um pouquinho? Nada Vamos dar uma olhadinha no escapamento aí Pode desligar Edmundo Esse cara ele tem as lanternas original, né Edmundo? Sim Para-choque Tem os 5 rodas original Essas aqui não são original Mas a original vai junto Quanto tempo faz que foi feito esse cara aqui? 14 anos, né? 14 anos, né? Mas tu usava todo dia para trabalhar também, né? Todo dia Só ali chuva Sem dó Sem dó, né? Quatro pneus igual Quatro pneus bons O que o carro está precisando é É de um banho de tinta Vamos ver aqui na frente Foi todo engraxado por dentro na época, Edmundo? Sim Passado Para-brisa perfeito Pode baixar Edmundo Olha a cara dele Documento em dia, né? Sem multa, sem nada Multa final 3 Final 3 Ele tem esse raspadinho aí Mas se vai dar um banho também já Tem dentro das calinhas Todo ponteadinho Está começando o ferugezinho agora, né? Muito tempo, né? Na época foi usado aquele verniz Ofex, né? É aquele Fingou tudo É O carro é Primeiro Vamos dar uma olhada por baixo Ele é mais bonito por baixo esse carro do que O assoalho é todo Lacrado É um carro que anda todo dia, tá? Não é um carro que fica dentro da garagem Guardado Aqui foi fechado na época Esse furo da lanterna, Medimundo Mas está ali Se quiser botar de novo Os bancos são original Esse aqui tem um rasgadinho Tem que fazer Coração original Coração, teto, carpê Tudo original Teto original, né? Só os bancos tem que fazer Porque o sol queimou, né? Carpê original Carinho inteiro mesmo, tá? É muito caro aí 2013, 14 Que perde pelo Fiat, hein?